Eu sou o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson Ei, engraçadinho! Você tá sozinho aqui, né? Eu adoro, né? Eu adoro bater em gente sozinha Porque eu sou covarde Não, não é bacana E agora? E agora o que? Você falou o que? Eu falei que eu gosto de bater em gente que tá sozinha Ei, vai começar agora Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Apareça, seu ninja destruidor do amigo dos... Cheguei! Você é muito rápido e eu cheguei pra acabar com sua vida Por favor! Quais são suas últimas palavras? Socorro! 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 Lárvore! Lárvore! Larvore! Quem é você? Eu sou tatá-mata homem e estou mandando você largar ele! Hahahaha! Eu acabo com ele! E acabo com você também! Mas eu sei o seu ponto fraco Eu não tenho ponto fraco Eu sou o homem mais forte dessa cidade Ou melhor, eu sou o garoto mais forte dessa cidade Ele é o mais forte Mas eu sei uma única coisa que você tem medo E qual a última coisa que eu tenho medo? É de barra Ai, meu coração E ela tem asa Eu vou morrer, socorro, meu pai E segura, galera Sério, nego? Mas ela já estava aí quando eu cheguei Eu que plantei, rapaz, eu sou jardineiro Finalmente, Deus, o homem digno de todo, meu amor Olha, neguinho, hoje eu vou te apresentar o meu filho Você tem filho, é? Por que você nunca me disse isso? Eu estou te falando agora Não se preocupe que ele é maravilhoso, tá bom? Descinho! Descinho! É o quê? Misericórdia Ai, meu amor E do meu gostoso Olha, esse aqui é o novo namorado da mamãe Ah, de novo? O que é, meu irmão? O que é, meu irmão? Não se preocupe não, porque ele é bricalhão Você é bricalhão, não falei que ele era bricalhão Eu estou indo ali pegar um copo de água, tá? Que eu fiquei sem ar Mas não se preocupe, pode ir conversando aí, tá bom? Meu novo papai, né? Novo papai o quê, meu irmão? Meu papai é esse aqui, né, manhã? O quê, pai? Vai pra lá Com licença aqui, licença aqui Um, dois Você tá me medindo pra quê, papai? Pra saber o tamanho do seu caixão Misericórdia, por que caixão, menino? Porque você é o nono Nono o quê? Nono defunto Misericórdia Tá sabendo não? Você é doido, você é maluco, é? Você tá por fora da realidade Você não conhece a minha mãe O nome dela é Tata Tata o quê? Tata mata onda Tá arrependido, meu Deus É, e você, ela vai te matar O último deu até pena, sabia? Sinceramente, deu pena Porque o bichinho molhou por conta de uma toalha molhada em cima da cama Ai, ai, não tava nem molhada, tava até úmida Mas só as pontas que estavam úmidas Ela decepiu, foi uma cena horrível Eu vi tudo porque eu estava debaixo da cama Do primeiro ao sétimo, não posso nem falar Ela esmagou um por um Todos morreram de fataleza Eu tô passando mal, menino E ela vai te matar Vai arrancar suas tris E vai chutar suas costelas Faz só, ela adora chupar molho mesmo Aí tá vindo ela Eu tô adorando ela, maninha Ai, meu filho, que bumbo Porque esse daqui é pra ficar pra vida toda Tá arrependido que vai ficar o cão Ai, me larga, seu porra Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo pra ele ficar com a senhora Mas a senhora não dá sorte Eu sou Napoleão, mão nas partes É o que defendiam os índios Bimbo! O que é? Deixa eu brincar no seu obliquedo Não Deixa eu brincar Diz que não Você não vai deixar eu brincar, não é? Ai, 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 ai É isso aí, Btai É nada não, manha Foi Martinho que bateu o dedo no sofá O que é? E daí, viu? O que é? Quer dizer que eu tô aqui fazendo as minhas coisas Lavando meus pratos, lavando a minha roupa E vocês aqui nessa palhaçada O que tá acontecendo aqui? Ele tomou meu vingueiro Ele me bateu Você acha que só porque você é o mais novo Pode fazer Ai, 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 ai 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 Porra, sou eu Vou Vou Esse menino demonia Antes de comer a gente tem que higienizar as coisas Aparei a minha boca Hum, sacada Agora é minha vez Já é dez horas, é hora de merendar Eu molhei hoje aqui Aqui é que nem chocolate Eu tô morrendo de fome Você tá com fome? Muita fome Você quer o que tá na minha mão? Por favor Eu vou dar, viu? Vamos 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 Eu tô é mal Eu tô é mal Tá doendo muito Porque eu junto a dor com a fome E os três dias que eu estou sem comer Três dias Pera, 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 pera Que viagem é essa, rapaz? Na verdade são três dias e um ano Tenta desganos Oh, meu Deus A minha família é pobre, esses meninos A minha família, esses meninos é necessitada Os meus irmãos são tudo magrinhos A minha mãe, meu pai já saiu pra caçar tem mais de quatro anos Eu tenho um irmão que desapareceu de tanto emagrecer Como era o nome dele? Negué Eu vou morrer De modo Que se vocês me ajudarem com miojo e com biscoito creme crack Vocês vão me salvar Não é nada Vai, vai, vai Aê, 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 aê Ê, 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 Ê Aê, Ê, Ê Pai Aja dessa pessoa Amigo Eu não tenho muita coisa não, viu? Mas é suficiente É suficiente Eu vou te dar também esse negócio aqui pra você higenizar suas mãos O celular também serve O celular também serve O celular também quer Eu quero Esse Mini Vocês saibam que vocês estão salvando uma vida É o certo Tome aqui, eu também tenho, meu companheiro, meu amigo. Mamãe? Meu filho, você não tem vergonha na sua cara não, Tecinho. Você acabou de comer dois pratos de estrogonofe e tá aqui tirando a comida da boca desses pobres coit... Pera aí! Você não falou que sua mãe tava na caçada e nunca mais voltou? Pode um milagre, enfim, mamãe, ia acontecer também. Pera aí, você não falou que tava se comer, sua mãe falou agora que você comeu eu chego a sua top. Isso aí é mentira, rapaz. Isso aqui é um espomeado. Põe de uma e uma hora, eu não aguento mais sustentar esse menino. É melhor sustentar um jegue com o bisouro. Pega ele, minha tia, tá ligado? Pega! 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 Esse vagabundo! Me dá, meu miojo. Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância. Pega! 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 Pega!